Quer ir para Portugal? Bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou a Célia e estou passando aqui para dar uma ótima notícia que saiu essa semana. Conseguir autorização para entrar em Portugal agora ficou mais fácil para brasileiros. O Conselho de Ministros de Portugal aprovou nessa quinta-feira passada, dia 1º de setembro, um acordo que flexibiliza a exigência de procedimentos e documentações para entrada, permanência e saída de brasileiros e para outros países tamilusófilos, ou seja, países que falam a língua portuguesa. A medida significa mais facilidade e rapidez nos trâmites burocráticos para quem pretende entrar em Portugal. Segundo o comunicado do órgão Lusitano, as alterações aprovadas promovem a mobilidade e a liberdade de circulação no espaço da comunidade dos países de língua portuguesa. Os demais membros dessa rede, que é a Angola ou Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E pelas novas regras, não é mais necessário comparecer pessoalmente para dar entrada no pedido do visto, apresentar seguro de viagem e até mesmo comprovar meios de subsistência e passagem de volta ao país de origem. E o motivo desse acordo é devido à necessidade crescente de mão de obra em Portugal e uma tentativa de revitalizar a economia deles, a economia de Portugal. E veja só o que diz lá o primeiro-ministro Antônio Costa. Ele diz que todos os cidadãos do Estado-membro CPLP, ou seja, os países que falam a língua portuguesa, que pedirem qualquer tipo de visto para entrar em Portugal, esse visto deve ser concedido imediatamente. A não ser que haja alguma ordem de expulsão ou interdição do espaço change. Espaço change são aqueles 26 países que fazem parte do acordo da comunidade europeia. Caso contrário, os consulsos de Portugal devem emitir o visto. Além disso, um novo visto foi criado especificamente para pessoas que pretendem procurar emprego. Lá em Portugal, eles têm duração de até 120 dias, que pode ser prorrogada por mais 60 dias. E para quem conseguir um contrato de trabalho, é concedido o direito de pedir autorização para residência no país, visto de estado temporário de residência, também poderão ser concedidos aos nômades digitais, profissionais que trabalham em regime remoto. Visto para estudantes, também. A concessão para visto de estudantes no ensino superior também não precisa mais passar pela aprovação do SEF em casos em que o estudante tenha sido aprovada em uma instituição de ensino. A autorização de residência concedida a estudante do ensino superior tem validade de dois anos e pode ser renovada pelo mesmo período de tempo. E também agora mudou para visto de familiares. Pessoas que acompanham o membro da família, que já contam com o visto de estado temporário ou de residência, também terão sua entrada permitida em Portugal. Quando o visto de residência para agrupamento e reagrupamento familiar for emitido, números de identificação fiscal, de segurança social e do serviço nacional de saúde serão automaticamente atribuídos. E para quem tem familiares com autorizações de residência permanente é concedida a autorização válida por dois anos, que pode ser renovada por um período de três anos. Bom, tá aí, foi assinado esse acordo agora no dia 1º de setembro que vai facilitar muito para quem pretende viajar ou até morar em Portugal. Se você gostou dessa notícia, compartilhe com quem você acha que vai ser útil essa informação. Deixe seu like também e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!